Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe e às vezes nem sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Desculpa, eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Eu nunca pensei tanto em poder sair daqui porque se eu saio daqui estou dando a todos os racistas o que realmente eles querem e eu vou seguir aqui luchando, jogando no melhor clube do mundo, ganando títulos, marcando muitos goles. Para que as pessoas cada vez vão ter que ver mais minha cara porque eu sigo evolucionando para fazer essas coisas, jogar futebol, para fazer alegria de minha gente. E aí 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 E aí